É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Que faz um monte de coisa junto, é muito louco. Cara, é, a minha comunidade favorita no YouTube, no Orkut, era a teoria da conspiração. Eu odeio acordar cedo. Lembra do Garfield? Não tava registrado nessa, hein, velho? Pois é, foda que tinha vezes que tu entrava na comunidade, aí algum cara roubava a comunidade do cara de alguma forma lá e mudava o nome pra eu adoro dar o cu. Cara, você sabe que uma vez roubaram ansiosos um cara chamado Lindomar. Você manda aquele vídeo do Lindomar, do Mortal Kombat? O Sub-Zero Brasileiro. Mano, você não tá ligado. Lindomar with Freezers. Ô, você não tá ligado, você não tá ligado. Porque eu tava, porra, aquela comunidade era a minha vida, tá ligado? Eu tava, mano, eu entrava lá, eu era super viciado em Orkut, na comunidade. Aí um dia entrei lá, vi que o moderador tava Lindomar, eu juro por você, Lindomar, o Sub-Zero Brasileiro. Falei, não, não é possível. Falei, não é possível, mano. Aí, Aí eu comecei, tipo, eu chorei, mano. Na época, porra, é como desroubar o robô, né? Cara, não faço ideia, hackearam lá. Aí eu falei, galera, que no filme de Harry Potter tem tipo armada de Dumbledore, tá ligado? Aí, beleza. Aí os caras que eram armada de Tiago, lá. Uma comunidade de Orkut, onde reunia, sei lá, 50 pessoas que iam ajudar a recuperar a comunidade. Aí a gente mandava mensagem pro Lindomar, lá, ó, cara, né? Tipo, tô chorando aqui, vai, devolve aí, mano, por favor. Aí o cara, não, não, não vou devolver nada, tipo, tinha um assalto. Caralho, cara. Que viagem. Aí, beleza. Aí o cara ficou com muita dó de mim, mano. Eu devo ter passado realmente uma sensação muito... Bad vibes, deprê. Pô, mas tu... Mas ele devolveu? Eu quero ficar em paz, 50, a cara mandou mensagem todo dia. E a comunidade tinha, sei lá, uns 40 mil membros na época. Caralho, era grande. É, e aí eu, porra, eu falei, Não, não é possível, mano. Esse cara vai ter que devolver. Eu tava chorando, eu tava muito mal. Aí o cara devolveu. Caralho. Acho que ele ficou com dó real, mano. Mas também o que ele ia fazer, ele é... O que ele podia fazer era, sei lá, acabar com a comunidade sacanagem. Ainda bem que ele não mudou o nome, não mudou nada, tipo... É, tipo, igual você falou aqui. Adoro dar o cu, um bagulho assim. Anciosos para dar o cu. Legal. Aí eu falei, não, mano, aí... Beleza, eu não vou... Aí recuperei. Mas aí depois o Facebook já lançou e o Orkut só foi falindo, então... Aí eu já migrei para o Facebook. Tu tem uma página lá no Facebook? É, eu tinha a página do documento, é que era o site que eu fazia parte. Mas hoje eu nem atualizo mais. Eu tenho a página do Observatório Potter, Aí eu fico atualizando ela.